Olá galera, Vini Bonela e do vídeo de hoje, meus amigos, para você que vai montar um setup custo-benefício, nem custo-benefício, um setup da hora com uma placa MRX6600, RTX3060, vai comprar RX5700T do Aliexpress, vai montar com kitzinho, kit Ryzen, eu vou te dar as dicas de acordo com o setup que você tem, eu vou indicar a fonte, é super simples, objetivo, praticamente isso aqui tá um tutorial, tá um guia, tá ó, maravilha, e detalhe, tem fonte a partir de R$169,90, fonte com frete grátis, e a novidade, você é lá do Acre, do Nordeste, no fim do Brasil, frete de R$10,00, tá completo, hein, para ficar por dentro dessas dicas, muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda bastante canal, no nosso crescimento, na nossa divulgação, e para você que tem aquela dúvida sobre fonte, qual fonte utilizar de acordo com o seu setup, meu, já vou quebrar esse tabu agora, se liga, vamos lá, vamos por questão de placa de vídeo, tá, deixa eu fechar aqui, ó, vamos lá por questão de placa de vídeo, é o seguinte, independente se você pegar um Ryzen 3, um Ryzen 2600, um Ryzen 4500, 5600G, Ryzen 5600, 5600X, esses Ryzen, né, 5500, geralmente os Ryzen que você usa de entrada, tranquilo, vão usar um i3 de décima geração, e 5 de décima geração, décima primeira, décima segunda, vai usar ali de 3 ai 5, tá tranquilo, ou vão usar um kitzinho, seja o 2670v3, 2690, 2640, 2666, e 5, 2667v4, você que vai usar processadores dentro de todas essas opções, se liga, praticamente os processadores vão utilizar ali, em média, de 50 a no máximo 80 watts, isso estou dizendo jogando, e olhe lá, 80 eu estou sendo muito, uma margem gigante, tá, eu podia baixar bem, colocar ali, digamos, de 50 a 70 watts, geralmente você jogando, pode ter certeza que os processadores vão utilizar isso, beleza? Você vai utilizar ele, e vai utilizar com algumas dessas placas de vídeo, que são placas de entrada, e outras umas placas um pouco mais top, que são custo-benefício, vamos dizer que você tenha, ou vá comprar uma 1650, você tenha, vai comprar usada, a 1650 pede uma fonte de 250 watts, ela gasta apenas 75 watts, qualquer processador desse, você vai combinar com alguma dessas placas, a EX-550, 2048 SP, está vendendo muito no AliExpress, ela pede uma fonte de 450 watts, ela usa 150, qualquer uma das configurações que você pegar desses processadores, uma fonte de 400, pode ficar tranquilo, que já vai aguentar, tá, meu amigo? Tranquilo. 1660 Super, solicita uma fonte de alimentação sugerida de 300 watts, ela utiliza apenas 125, vamos dizer que você pega a RX-5500T, seja no AliExpress também, pela Avenida, frete grátis no Brasil, ou você vai comprar da Pichal, tanto faz, ó, ela pede uma fonte de 300 watts, utiliza apenas 130 watts, beleza? Vamos dizer que você vai subir um pouco mais, vai pegar uma RTX-2060 Super, 2060, RTX-3050, alguma placa nesse nível, ela pede aqui, ó, uma fonte de 450, está utilizando 175 watts, então, uma fonte de 500 aqui, já fica tranquilo. Vamos dizer que você vai pegar a RX-6600, está sendo um excelente, um ótimo custo-benefício, 6600, ou até mesmo a 7600, que é a nova, está ali nesse meio, RTX-4060, que está tudo nesse meio de desempenho aqui, praticamente, elas pedem uma fonte de 300 watts, qualquer fontezinha de 500, de excelentíssima qualidade, está de boa. Vamos dizer que você pega uma 3060, ela já pede uma fonte de 450, mano. E vamos dizer que você pega a fonte, a fonte não, pega a placa de vídeo, custo-benefício, que está vendendo diretamente no Brasil, pela Veneda, que é a RX-5700T, que tem o mesmo desempenho de RTX-3060, 6600, em alguns jogos até mais. Ela é uma placa um pouquinho mais antiga, mas pede um pouquinho mais de força, fonte aí de 550, uma de 500 já consegue, tá? Com esses processadores que eu falei, mas, sugerido, 550. Se você pegar qualquer uma dessas configurações, qualquer processador desses que eu falei, com essa placa de vídeo, praticamente, uma fonte de 500 já vai suprir. Em alguns casos, fonte de 400 watts já é o suficiente, tá? E todas as fontes aqui, tem teste no Teclab, isso que é o bacana. Vamos lá, primeira fonte que a gente tem, vamos dizer que você vai montar uma configuração mais tranquila, vai montar umzinho, um 2640, um 2664, meu, com uma RX-580, pode colocar nessa fonte de 400, vai ter problema, aí fica a seu critério. Eu recomendo, muitas vezes, uma fonte de 500, que já é tranquilo, que já fica com mais de upgrade, mas que o dinheiro seja curto e não tenha. Tem o cupom, ó, ganha15, ela vai sair por R$169,90. É a fontezinha mais barata que nós estamos tendo no momento, comprando aí diretamente do Mercado Livre. Vamos dizer que você queira pegar uma outra fonte. A gente tem a Red Dragon, 400, você não quer aquela, quer essa fonte aqui. Dá R$189,00 e tem o frete de R$10,00, tá? Qualquer lugar do Brasil, terabyte vindo com essa novidade. Você não quer 400, já quer pegar uma de 500, mas no caso tem uma de 600 com preço mais barato de 500, que é a fonte da Game Max, as fontes da Game Max já passaram pelo Teclab. Essa aqui é a GS 600, 600 watts, tá? Sela 80 Plus White, 80 Plus White é questão de eficiência. A minha fonte é uma cooler massa 550 e ela é 80 Plus White também, viu? Precinho bacana, frete de R$10,00, R$249,90. Tem fonte de 500, eu tô fazendo por preços, tá? Questão de preço. Então, isso aqui tá mais barato, com 600, mais barato. Mas tem gente que não vai querer a Game Max, pode pegar então a Red Dragon, tá? R$259,00, tá? Frete, mesma coisa, R$9,99, o Brasil inteiro. E olha aqui, já vem com os cabos pretos, tá? Então não vai ficar aquele negócio todo colorido, cabo preto, pra ficar uma combinação bem bacana aí no seu setup. Se quiser, nós temos a opção também da Red Dragon, você comprando aqui pela Pichal. Frete grátis para a Suíça Udeste. Então, se for de São Paulo aí, ou lugares do Sul, bem bacana, frete grátis. Já não gasto o frete aí, fica R$259,90. Nós temos uma fonte de capacitores japoneses, a Montec Beta 550, ela já vem homologada pelos testes do Teclab e tal. Show de bola, sensacional. 550 watts, uma configuração bem bacana, R$269,90. Fete de R$9,99. Se quiser, uma Manser Thunder, tem também, de R$580 Plus Bronze, tá R$269,69. Detalhe, aqui tem frete. Porém, se você for de algum dos lugares que eu falei, né? Sul, Sudeste. Você, com mais R$20,00, você compra o gabinete e a fonte Manser de R$500,00. Sai R$289,90, tá? E você pode pegar o gabinete. Esse gabinete aqui, se você quiser, você vende por R$100,00, mano. Aí a fonte praticamente vai sair pra você por R$189,90. Então, se você quiser fazer essa opção, fica bem bacana. Compra, gabinete chegou, já vem com duas fãs. Show de bola, mano. R$100,00 marketplace aí. Coloca no Facebook, anuncia, não precisa nem ser no OLX. Facebook, pessoal próximo do seu bairro, da sua casa, vai comprar esse gabinete aí. Semzão, ó. Compra rapidão, mano. Show de bola. Outra fonte, 550. Silverstones também passaram aí nos testes do Teclab, ó. Fizeram aí os testes no Teclab. Show de bola. 550, 80+, tá? R$289,00. Frete de dezão. Se tu quiser, no caso, tenha MSI. Três anos de garantia, tá? Fizeram os testes no Teclab também. R$289,99. Entregue pelo Magalô. Vendido pelo Kabum. E detalhe, é frete grátis. A Brasil inteiro tá com frete grátis. A gente fez os cálculos aí com Salvador. Brasília, escrito meu de Brasília, tá com frete grátis. Eu fiz a simulação aqui pra São Paulo, tá com frete grátis, tá? Então, 600 watts, MSI, três anos de garantia. Fonte bonitona também, todo preto. Aí temos, por R$289,90, a Red Dragon, já na Pichal. Igual eu falei pra vocês, questão de frete grátis pra Suíça Udeste. Tem ela por R$289,00. Aqui, no caso, na Terabyte. Aí já fica da hora, porque se na Pichal você for lá do Norte e ficar com frete altíssimo, R$40,20, aqui é R$10,00 apenas. Brasil inteiro, 600 watts. Outra fonte que você pode pegar bem bacana, Game Max, tá? O GP650, teve teste lá no Teclab também. R$650,00 a R$289,00, mesma coisa. R$9,90 a frete. Aí já temos a opção de R$750,00 watts. Aí, tá, fica. Você vai montar o PC da NASA, meu amigo. R$79,00 avaliações, tudo cinco estrelas. Tem uma opção de R$750,00. Se quiser, tem uma opção de R$600,00, da Kougar Atlas. Também passou no teste do Teclab, dá uma olhada lá. R$299,00. E, se a gente quiser uma opção de R$650,00, tem MSI, tá R$319,00. Mesma coisa, três anos de garantia. Fonte tá bonitona, show de bola. Olha o detalhamento dela, meu amigo. Tá bonita, viu? R$650,00, show de bola, R$319,99, frete grátis, tá? E seriam as últimas opções de fonte. Isso aqui, no caso, é se alguém for utilizar, vamos dizer, uma SYNC 700, tu já compra uma fonte dessa e já deixa de margem o pop-reach. Deixa eu ver quanto que é uma RTX 4070, tá pedindo. Vou só dar uma olhada, só pra gente ter uma noçãozinha, se uma fonte dessa seguraria. Ó, tá pedindo fonte de R$550,00, tá utilizando apenas 200 watts. 200 watts apenas, então, uma 4070, nessa fonte aqui já seria tranquilo. E, galera, eis a questão. Vamos lá, ó, lançar pra vocês. Pô, Viniboy, mas eu tenho... Eu tenho oito fãs. Cada fãs é 1.5 watts que está utilizando. Eu tenho 200 HD, meu amigo. Se você tiver três, aí tá de boa. Não vai gastar tanto 200 HD. Ah, tem o watercooler. Também não gasta tanto, então fique tranquilo. E dentro das fontes que eu passei, a margem. Você utilizando o processador, o restante, se juntar tudo, 1050 watts é muito, viu? E ó que é muito menos que eu tô falando. Então, usando fonte, processador... Não, usando processador e placa de vídeo. Dentro dessa margem que eu falei pra vocês, tá tranquilo. Eu, no caso aqui, tenho seis fãs. Mas as duas fãs do watercooler, a bomba do watercooler, tudo. Tem as memórias com RGB, placa de vídeo com RGB, tudo com RGB. HD de 1TB, tem NVMe. Então, assim, essas coisas a mais, sejam as ventoinhas, o LED de não sei o que, tudo. Meu, não dá 20 watts se juntar tudo. Então, fique tranquilo que dentro dessas opções tá bem bacana. Inúmeras opções. Peguei praticamente as melhores do mercado e a com os melhores preços e opções. Sendo frete grátis ou frete 10 reais. Aproveite, tá top. Os precinhos estão bacanas. Tá sensacional. E espero que você tenha curtido praticamente esse guia completo pra você utilizar a fonte aí. Seja na linha Intel Core, Intel Xeon ou Ryzen, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, se inscreva em gestões. Deixe aqui nos comentários. Curte, compartilha. Tamo junto.